Música Olha o que ele vai fazer, pô, eu quero ajudar a esticar o fio, olha só Pô, rapaz Você pegou na ponta do fio, rapaz Vai pedir ajuda pra outro aí, meu Não, pra você, você não tá indo embora? Ah, você tá indo embora, meu Ó, meu amigo, faça favor, me ajuda aí um pouquinho Me dá essa ponta de fio que eu preciso ligar, acabou a força aí no prédio É, isso, me dá isso Não, não, que isso aí, não tem problema nenhum Tá louco, mano, ó, tá ficando louco? Não, você pegou na ponta do fio lá, rapaz Tá ficando louco, meu, ó, tá no choque, eu morro aqui, rapaz Não, que isso, alemão Não, que isso, não faz isso não, rapaz Ô, vagabundo, ó, aprenda o que você faz aí, ó Ô, meu amigo, faça favor, me dá essa ponta de fio Acabou a força ali, rapaz, no prédio, eu tô desesperado aí, é só me dar Ô, rapaz, o que que é? Põe um pouquinho, rapaz Ô, você pegou na ponta do fio, rapaz Ô, rapaz, você tá com energia ruim, rapaz Amigo, faça favor, me ajuda, me dá essa ponta do fio Acabou a força ali, eu preciso ligar, cortar o fio aí, exatamente Ô, rapaz Você pediu pra eu pegar o fio pra dar choque em mim? Não, rapaz, deu choque Você tá com energia brava, hein, rapaz Me dá essa ponta aí, pelo amor de Deus, tá sem força Tá bom, então, rapaz Tá bom, então, rapaz Tá bom, então, rapaz